Segure! Xilele Foi o meu pai que me fiz assim Desmatelado e rapariqueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fiz assim Desmatelado e rapariqueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sede, um noite e dia No meio da putaria, dose do praia estourou Eu tô arrumado, só tá stop do meu lado Dose do praia estourado, vamos logo eu digo alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho 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 Como filho do doutor Foi o meu pai Que me diz assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho do doutor Aonde eu chego é só Assédio, noite e dia No meio da putaria Dosido pra estouro Todo arrumado, só pra top Do meu lado, aonde eu chego é estourado Onde eu passo, eu vejo alô Alô pra mim Chegou o doutor Zinho Alô pra mim Chegou o doutor Zinho Um doze dupla Tão final de estouradinho Alô pra mim Chegou o doutor Zinho Alô pra mim Chegou o doutor Zinho Alô pra mim Chegou o doutor Zinho Estou conhecido como O fim do papai sim Mais sucesso, volume 5 Se eu desvive a alma Será que ela também te sinta Às vezes o amor se disfarça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza, sei que posso E além de revirar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Sempre é você Me usa o que é que tem Só destaco você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Sempre é você Me usa o que é que tem Tanto faz se você Não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, ai, ai Dia, ai, ai Oh, 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 oh O seu desfimial Será que é lá Tão bem testida Às vezes o amor se desfaz embaixo dos lençóis E flita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza, sei que posso ver Além de revirar seus olhos Além de transferirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Sempre é você, meu zagueiro que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Sempre é você, meu zagueiro que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tu é o amor da sua cama E aí Iai Iai Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem desgraça Não dá mais É uma briga e se mata a outra Oh moça, não dá mais É uma briga e se mata a outra Cê com as suas amigas pra lá, só pra lá Cuidado pra ela, não te dão perdido, enfim é que me dá Cê com as suas amigas pra lá, só pra lá Cuidado pra ela, não te dão perdido, enfim é que me dá Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem desgraça Não dá mais É uma briga e se mata a outra Oh moça, não dá mais É uma briga e se mata a outra É uma briga e se mata a outra Oh moça, não dá mais É uma briga e se mata a outra Alô, meu brother Caio Mídia Tose, tem pra ouvir o paixão Chima Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar Você a mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar Você a mim não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo Mais pro Júlio Nas teclas Atrasinho do vocal Dó e dupla ao vivo Puxe M11 O mundo girou Girou, 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 girou E você roubou, girou, 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 girou Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudades, vai continuar E desapega, inventa pra os outros as suas mentiras Amado o teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar meu coração afendeu A se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou, quer saber como estou Foi mil meses melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você voltou O mundo girou, 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 girou E você voltou Chama meu maestro 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 Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudades, vai continuar E desapega, inventa pra os outros as suas mentiras Amado o teu sorriso O mundo girou, 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 e você rodou, 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 Girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Rodou Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia durou no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, louco pra dormir A saudade de você é visitar frequente Lembra sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando esse, o resto até que eu tô dando conta A Julinha tá vanguela, o Pedro só apronta O que faltava do carro já que tem a conta Falando desse, terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela fase onde diz que o amor é fogo e a licença inteira Como é que está aí? Se você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos Com sua risada Se você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto, eu preciso ouvir Como é que está aí? Um abração com o foco, um bem doce dupla Chama que é sucesso O foco é maravilhoso, velho Hoje foi tudo bem, só um pouco cansa-te Dia dura no trabalho que acabou pra ouvir Tô aqui com os pés pra cima, louco pra dormir A saudade de você é visita frequente Lembra sua tia chata que irritava a gente Saudades da gente Tirando esse, do resto até que eu tô dando conta A Julinha tá vanguela ao peso, só a pronta O que faltava do carro já que tem a conta Falando disso Terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor É povo e ali sem se ter Como é que está aí? Se você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos Com sua risada De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Tá aí de cima, fala alto Eu preciso ouvir Como é que está aí? Oh, 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 oh Sou bem de Deus Como é que está aí? Se ele é o Vivo, vamos, Chico! Nós é o Duplo Vivo Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim E de sinal pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser bem, você pega e vai E não salta nunca mais E não salta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Olha que essa chance passa Mas se não ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Olha que essa chance passa Mas se não ela escapa Vai ficar olhando, vai levar Esse senhor é pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim E de sinal pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser bem, você pega e vai E não salta nunca mais E não salta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Que você ganhou de graça Olha que essa chance passa Mas se não ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Olha que essa chance passa Mas se não ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Segura que é sucesso Você também tem que ser aquela pessoa Não adianta negar E tem passe livre, escarta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser, nunca vai deixar De ser o que é Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Você também tem que ser aquela pessoa Não adianta negar E tem passe livre, escarta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser, nunca vai deixar De ser o que é Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que não precisa dia e nem hora Que não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Ligue e comprate 079-9973 0775-996-447293 Leve pra sua cidade Esse show ao vivo, dose dupla Fã, cubra e dose dupla Aquele abraço, viu? Segure 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 Ainda não me chame de meu peito Ainda não me chame de meu peito Ainda não me chame de meu peito Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer O amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E você tá arrumando o que ela revirou Sei que esse sentimento é pendente E insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Ainda não me chame de meu peito 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 Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Ainda não me chame de meu peito 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 Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu peito Ainda não me chame de meu peito Ainda não me chame de meu peito Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso O mais difícil de esquecer Meu mestre Júnior, puxa o que é sucesso, velho Garçom, apaga a luz da minha mesa É pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber, vou chorar Garçom, não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir, esse som tá tocando Foi lá pros anos 90, dose dupla roxando Eu não quero ouvir, esse som tá tocando Foi lá pros anos 90, dose dupla roxando É um amor que me faz sofrer É um amor que me faz chorar Foi um amor que me trouxe aqui pro ar É um amor que me faz sofrer É um amor que me faz sofrer Eu vivo pra vocês Garçom, apaga a luz da minha mesa É pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber, vou chorar Garçom, não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir, esse som tá tocando Foi lá pros anos 90, dose dupla roxando Eu não quero ouvir, esse som tá tocando Foi lá pros anos 90, dose dupla roxando É um amor que me faz sofrer É um amor que me faz chorar Foi um amor que me trouxe aqui pro ar É um amor que me faz sofrer É um amor que me faz chorar Foi um amor que me trouxe aqui pro ar Chama que é sucesso 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 Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amou Mas um amigo me falou Que viu ela passar Com outros imutadas que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Vai sair pra mim um copo E um uísque com gelo E uma porta lá de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Vai sair pra mim um copo E um uísque com gelo E uma porta lá de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amou Mas um amigo me falou Que viu ela passar Com outros imutadas que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Vai sair pra mim um copo E um uísque com gelo E uma porta lá de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Vai sair pra mim um copo E um uísque com gelo E uma porta lá de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata E não tem esse que não chora Segure! Oh, paixão! Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Teu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Eu peço os julho nas teclas Andrezinho no vocal Doce dupla Doce dupla ao vivo Peixão Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Tento me dispensar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo E em mim só existe você E nessas horas Seu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Seu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você De você Achou que estou rolando Pela primeira vez E eu olhar tão vago Mas eu sempre que sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você Não vai ser Não vai ser Sentei algo muito lindo E se tudo isso vai durar Eu não sei Oh meu brother Rafael Aquele abraço Ainda não sei Ainda não sei Saí de casa Eu tos Fazer amor E se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Alô, Javier Mamãe do Lucas Aquele abraço Dá um cinto Pra galera Um barro e por fim Sucesso 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 Sucesso